Olá, estamos aqui com Dona Lucie, acompanhada do seu neto Felipe, logo atrás ali nós temos o seu João e a Dona Lucie, fala um pouquinho como é que foi ficar esses dias aqui com o seu neto. Maravilhoso, né Fábio? Porque está pertinho do meu netinho lindo, não é não? Só isso aí compensa, é uma graça de Deus. E a senhora acha que Felipe gostou mesmo de Alimbepe? Gostou e vai querer voltar, não é não Felipe? Vai filho, o Felipe está olhando assim. E o seu João, pega aqui o seu João no colo para filmar ele aqui com o seu João. Cadê o vovô, cadê o vovô, cadê? O vovô mais doido que tem no mundo. Deixa eu ver. E aí seu João, como é que foi aí seu João, a visita do neto? Vai deixar saudade, viu? Vai deixar saudade, vai deixar saudade. O senhor acha que o neto gostou do avô, seu João? É isso, quando eu falei avô, ele não olha pra mim. Olha logo pra mim. Quando eu falei avô, ele não olha pra mim. Ô seu João, estão dizendo que a testa dele é igual a do senhor, o que o senhor acha? É, a testa, é só a testa, eu acho que não é não, viu? Ô seu João, o senhor disse que está com inveja dele, por quê, seu João? É porque o pinto, o pinto dele é enorme, o pinto dele é enorme, já estou com inveja, eu sigava com isso aqui, peço um paninho pra ele, o pinto dele é enorme. É enorme, é grande, vai lá nas nuvens, vai lá nas nuvens, vai lá nas nuvens. Olha, todo mundo dizia de Moriçoca. Tá. Cadê, cadê o vinho vaporúdo dele, Fábio? Na história, Fábio? É bom levar, Fábio. Tá. Ele melhorou da tosse, viu que eu vinho vaporúdo? Muito, muito. Melhorou da tosse. Pega o meu nariz, olha, Fábio. Felipe? Felipe, é, vou, vou, vai. E não, Lucie, a senhora esperava o neto assim tão cedo, não, Lucie? Sinceramente, não. Para a verdade, não, Lucie? Sinceramente, não. Mas a senhora está feliz, né? Feliz. Feliz mesmo, muito feliz, graças a Deus. E, ainda, não, Lucie, a senhora tem coragem de ficar aqui com o neto, a senhora e o seu João criando ele? Deixar ele aqui, no invés de deixar aqui três meses, a senhora cuida dele? Ora sim, traz, até agora que queira deixar. Pode deixar, seu João? Você pode sim. Pode sim. Agora vamos perguntar a Felipe se ele quer ficar, né? Felipe, você quer ficar com seu avô e sua avó, Felipe? Balança a cabeça, seu Cicinho. Me respondeu. Tá engraçado. Tá muito engraçado. Olha, 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 naturalmente, pegando em mim naturalmente, olha, Fábio. Pegando naturalmente em meu rosto, Fábio. Puxa, é legal. Legal. Deixa a mãe chegar ali, para a mãe se aparecer também na imagem. Felipe, cadê mamãe? Foi pra Guarajuba Foi pra Guarajuba com Ney Quando a gente procurou já tava no carro É muita responsabilidade Mas já tava no carro Mas Fábio fez recomendação Não, mas Ney falou que vai tratar com o seu filho dele Vai Fábio Vai Fábio Pô, seu João, aproveitando aqui O que o senhor tá achando aí da música Que tá rolando aí no fundo da casa do senhor O senhor tá achando bonitas as músicas A música da Loura Bichada É, é pagode, nojento Imoral, indecente Só pra eles meio que gostam dessa putaria Que aqui pra gente gosta de Luciano Pavarotti É de Aguinaldo Raió Viu? De Nelson Gonçalves Calbi Peixoto Esse pessoal da música gostosa Da música romântica Viu? Fala tchau vovô Fala tchau vovô Tchau 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 tchau